E agora falando sobre o mês de férias, na região sul do estado, Procon e a Vigilância Sanitária realizaram uma fiscalização na Praia do Croá, em aliança, nesse fim de semana. O objetivo foi orientar comerciantes e barraqueiros e alguns produtos foram recolhidos pelos fiscais, viu? Os fiscais visitaram as barracas da Praia do Croá. Eles fizeram a vistoria na cozinha, olharam a situação dos frízes e em que condições as comidas estavam sendo preparadas. Aqui, por exemplo, uma poção de comida teve que ser descartada. O dono da barraca se comprometeu em trabalhar dentro das normas adequadas de higiene. Porque estava exposto, não estava atampado e armazenado adequadamente. E a partir de agora você vai fazer o quê? Vou fazer o jeito correto, que ela me ensinou a Vigilância Sanitária, né? Se o erro persistir na próxima averiguação, o barraqueiro vai ser notificado. A inspeção faz parte de uma parceria do Procon e da Vigilância Sanitária de Aliança do Tocantins. Vou estar reunindo esses comerciantes, né? Para o próximo, né? Para o ano que vem. Para que eles possam ter mais conhecimento e manipular os alimentos da forma correta, né? A fiscalização é realizada durante todos os fins de semana. O objetivo é orientar os comerciantes. Mas se alguma coisa estiver irregular, eles serão notificados. O preço de cada produto tem que estar visível. Uma segurança para o consumidor. Que os consumidores venham comprar um produto de qualidade, né? Que não venham subornar a questão de preço muito alto. Que não tenha produto vencido. Que não tenha produto exposto, porque não está em um ambiente fechado. Então tem muito vento e a areia pode acabar entrando nos freezers. Onde fica armazenado os alimentos. Então tudo isso a gente dá uma olhada para que o consumidor possa consumir algo de qualidade. É uma questão de segurança também para todos nós, né? E isso traz um bom aproveitamento para que as pessoas fiquem mais tranquilas sobre o que está consumindo. Para ter até noção mesmo do gasto, né? De não ter preços abusivos. Uma das barracas fiscalizadas foi a da Cirlene. Para ela, a inspeção é importante. Porque eles também passam informações necessárias para os barraqueiros. Só assim a gente aprende mais. E fica tudo ao que invita a gente a ser chamado na delegacia por uma comida estragada, por uma energia mal instalada. Obrigada. Obrigada.